Oi gente, bem-vindos ao segundo capítulo da série Dietas Baseadas em Plantas. Semana passada foi o capítulo número 1, eu respondi várias perguntas sobre a dieta vegana e afinal eu concluí que é possível ser saudável sendo vegano, contanto que haja um acompanhamento do médico e do nutricionista. Hoje nós vamos responder outra pergunta. Será que a carne vermelha faz mal à saúde? Vamos entender se precisamos diminuir o consumo de carne ou substituir a fonte de carne por outra fonte proteica. Bem, vamos ver se realmente isso procede. Só um pouquinho que eu vou dividir alguns slides com vocês. Bom, para responder essa pergunta sobre a relação da saúde com o consumo de carne e aí ao final do processo entender se carne faz mal ou não, eu vou fazer um resgate histórico com vocês. Bom, primeiro aspecto que eu vou fazer aqui, que eu vou refletir com vocês, é que biologicamente nós somos onívoros, ou seja, a gente tem uma genética preparada para consumo de carnes. Para descobrir essas relações nossas com o consumo de carne e outros tipos de alimentos e como isso foi acontecendo ao longo do tempo, eu vou começar com a pré-história quando o homo sapiens, nós éramos o que se chama na literatura americana de hunter-gatherer, que são pessoas que caçavam e colhiam pequenas plantas. Vale lembrar que nós éramos nômades, a gente não tinha residência fixa. Os povos, eles circulavam, eram nômades, circulavam por uma região onde buscavam principalmente fontes de alimentos disponíveis. Bom, para entender qual era a composição desses alimentos que estavam disponíveis naquela época, nós temos alguns critérios de estudo para definir o que os homens consumiam. Esses estudos vêm principalmente da paleontologia, que são os estudos baseados em fósseis principalmente, principalmente de ossadas de seres humanos e também de pequenos animais e até mesmo de alguns vegetais. E esses estudos da paleontologia, eles permitem identificar se há realmente um consumo primordial de algum tipo de alimento, de acordo com a presença de alguns minerais e até mesmo fósseis de vegetais e frutas. Esses traços de minerais estariam, então, na ossada desses fósseis. A gente também tem alguns dados etnográficos que são descrições das regiões onde os povos moravam, viviam naquela época. Muito bem. Se a gente for pensar hoje como que a nossa alimentação evoluiu, a gente tem que, primariamente, quando a gente fala lá cerca de 40 mil anos atrás, a gente tinha esses hunter-gatherers. Bom, o que eles consumiam prioritariamente? Eles consumiam carne vermelha e pequenas plantas e vegetais silvestres, ou seja, não tinham cultivo de nada por parte dos seres humanos. Eles comiam o que estava disponível na natureza. Com o passar do tempo, esses povos começaram a fixar residência, quando a gente teve a Revolução da Agricultura em torno de 10 mil anos atrás. Então, eles já se fixavam em determinada região e começavam ali a cultivar alguns tubérculos, alguns vegetais e também teriam pequenos animais dos quais eles se alimentavam. Hoje em dia, a gente tem a Revolução Industrial, que ocorreu a partir de mais ou menos 200 anos atrás. Nós temos uma disponibilidade muito grande de alimentos e hoje a gente fala muito disso, os alimentos que a gente chama de processados, que são alimentos que perderam bastante a sua característica original. Bom, então aqui olhando as figuras, essa é uma figura de uma tribo, se não me engano é de Papua-Nova Guiné, em que ainda existem pessoas que vivem da mesma forma que se vivia há 40 mil anos atrás. E eles consomem, então, as carnes de caça e pequenas frutas vegetais silvestres. Nesse contexto aí, não há a introdução de, por exemplo, sal na alimentação, que é um problema de saúde pública que a gente tem hoje, dado o seu elevado consumo, especialmente no Brasil, que consome uma quantidade bastante acima do que é ideal. Tem até um vídeo que fala disso aí no canal. Bom, com a Revolução da Agricultura, a gente tem o início de um problema que são as doenças infecciosas e a desnutrição. Então, a partir do momento que as pessoas começam a cultivar vegetais e ter pequenos animais para se alimentarem, começam a surgir doenças relacionadas ao convívio com esses animais. Então, a gente tem aí doenças parasitárias, inclusive doenças infecciosas, e hoje a gente tem o retorno de uma condição similar quando a gente fala do COVID-19, que é uma infecção que vem também de transmissão de animais. Então, isso passou a ser um problema nessa fase. Então, existia muito mortalidade por desnutrição infantil, doenças infecciosas especialmente. Nessa fase anterior aqui, a gente não tem esses registros, mas sabe-se que a sobrevivência era curta, o indivíduo vivia em torno de 35 anos aqui, por conta das condições climáticas, também com relação à convivência selvagem, então era mais complicado, a sobrevivência mais longa aqui. Então, ao longo do tempo, da mesma forma que a gente foi ampliando a nossa expectativa de vida, a gente foi tendo alguns problemas relacionados a essa mudança da alimentação. Hoje em dia, a gente está nessa fase em que os alimentos, então, são muitos deles ultraprocessados, que são aqueles que perdem as suas características originais, tem uma concentração muito grande de alguns nutrientes, especialmente de açúcares e gorduras, e que realmente estão associados à presença de doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares. A gente tem também diabetes, obesidade, outras hipertensão, outras doenças importantes, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Muito bem, então, o que a gente vê de mudança importante mesmo é que, predominantemente, a gente começou comendo carne como a principal fonte da alimentação, e, mais recentemente, isso na era paleolítica, por isso que eles dão o nome de dieta paleodite, para aquela dieta em que eles propõem o consumo da metade de carnes. E aí, na era neolítica, é que houve, com a fixação dos povos, em pequenas regiões, eles começaram a cultivar tubérculos e pequenos animais. É interessante a gente entender, então, que geneticamente a gente tinha, tem, né, o organismo preparado para o consumo, né, digestão, absorção, transporte, metabolismo de nutrientes presentes na carne, especialmente a carne vermelha, mas também existiam povos que consumiam, dependendo dos mapas etnográficos de onde eles viviam, eles tinham mais acesso a peixes também, né. Então, a gente tinha isso, teoricamente, bem estabelecido, e, na era neolítica, houve um aumento do consumo de carboidratos, especialmente, né, por conta do cultivo de tubérculos. E existiu uma adaptação genética nessa fase, um aumento do número de genes que codificam para a milase, que é a menzima que faz a digestão de carboidratos. Então, a gente aí tem a milase salivar e a pancreática, né, então, duas regiões do corpo em que a gente tem a síntese dessas enzimas. E também se vê, na literatura, a presença de genes que codificam para a lactase, para a digestão do leite também, que é proveniente desses pequenos, era, né, proveniente desses pequenos animais. Então, o que a gente teve, de fato, né, foi uma transição nutricional que passou, né, de uma fase que incluía um hábito de vida de uma atividade física mais intensa, de escassez de alimentos em algo sazonal, então, o alimento não estava disponível o ano todo, e um consumo prioritário de carnes vermelhas. Hoje, o que a gente vê é uma facilidade incrível de obter esses alimentos, especialmente os processados. Uma diversidade maior, mas de alguma forma prejudicial pelo aumento dos alimentos de alta densidade calórica, que a gente fala uma concentração de calorias muito grande, um baixo teor de fibras, que é o caso das pastelarias, né, bolos, doces, coberturas, cremes, etc. E é uma atividade física que, se não for provocada, é possível viver de uma forma absolutamente sedentária, o que não era possível nessa fase em que era necessário caçar para a sobrevivência. Então, foi muito mais do que uma mudança no comer determinados grupos de alimentos, foi uma mudança de comportamento, de ambiente, bastante importante. Então, o que que acontece quando a gente compara a dieta ancestral, que é essa lá de 40 mil anos atrás, com as recomendações atuais? Então, hoje, eu coloquei essa pirâmide aqui, já sofreu algumas modificações, já tem outras propostas, né, de guias alimentares, mas aqui só para a gente entender o contexto, do ponto de vista de grupos de alimentos, coloca-se que a base da alimentação de hoje é o carboidrato. E a gente vê aqui muito alimentos processados e ultraprocessados, né, então, tipo cereais matinais, macarrão, pães, bolachas, etc. E, em quantidades menores, a gente vai subindo a pirâmide com vegetais, no caso hortaliças e frutas, aí a gente vê as carnes, ovos, leite e derivados e, numa concentração menor, deveríamos, né, consumir óleos, gorduras e doces. O que que a gente tinha naquela época? A gente, basicamente, não tinha essa base da pirâmide de carboidrato, ao menos numa concentração tão elevada ou como base da alimentação. A gente não tinha o acesso a esses refinados, né, açúcares, óleos e gorduras, e também um baixo acesso a laticínios. Isso é alguns relatos de consumo de derivados de leite, mas não era algo que era frequente. O que era frequente mesmo era o consumo de animais de caça, então, as carnes, os ovos e hortaliças e frutas, mas não essas hortaliças e frutas que a gente conhece hoje, que são essas cultivadas, né. A gente tinha, eles tinham, né, que buscar essa natureza em pequenas frutinhas, por exemplo, essas frutinhas vermelhas, de árvores, frutas não tão desenvolvidas como a gente tem hoje. Então, realmente, a base da nossa alimentação, na dieta ancestral, era uma alimentação a base de carne e muita quantidade de vegetais. Então, os carboidratos eram bastante reduzidos, as carnes, né, ou seja, proteínas e gorduras bastante aumentadas, e existem dúvidas com relação a se era abundante ou não a quantidade de hortaliças e frutas. Como eu já falei, o que se tem de fósseis, que é muito mais difícil de encontrar, né, fósseis e pequenas frutas, são algumas variedades apenas de plantas silvestres. Muito bem. Agora, qual que é o problema que a gente tem hoje? É comer carne? A resposta é não. O problema que a gente tem hoje é que há um excesso do consumo de carne por parte de alguma parcela da sociedade, nem é toda a sociedade que consome carne em excesso. Podemos dizer que são as sociedades mais abastadas, e hoje em dia, se a gente está falando do Brasil hoje, houve uma redução ainda maior do consumo de carne pela população em geral, né? E o que acontece hoje, que é diferente daquela época, é que a carne de hoje é muito mais rica em gordura do que a carne dos nossos ancestrais, que era uma carne de caça. Quem já comeu carne de caça, né, os animais que são caçados, eles estão livres na natureza, eles se exercitam, então ele tem uma musculatura rígida e uma concentração de gordura bem mais baixa. Então, é uma carne que comercialmente não vai muito bem. Então, hoje, a carne que é vendida, escolhendo para nós, para ser comercialmente viável, ela é uma carne tenra, saborosa, úmida, rica em gordura. Então, por isso, hoje, o consumo de carne vem muito associado a um alto consumo de gorduras. E tem alguns trabalhos que já mostram, independente da gordura que vai ser absorvida e que vai aumentar o valor calórico da nossa dieta, tem algumas bactérias obesogênicas que tem uma relação, então, que faz a fermentação, que se alimenta desse tipo de alimento, e existe uma relação dessas bactérias obesogênicas com a inflamação, resistência insulínica e diabetes. Então, me parece, e os estudos têm mostrado isso, que o problema maior não é exatamente o consumo de carne. É um conjunto de fatores que a gente tem hoje, incluindo o excesso de consumo de carnes e carnes com uma concentração de gordura bastante grande. Muito bem, queria colocar para vocês o seguinte, esse debate de parar de comer carne ou comer só vegetal é um pouco incompatível com a nossa sociedade em geral, porque os brasileiros, gente, essa aqui é uma pesquisa, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017, ela mostra que o brasileiro tem como base da sua alimentação o arroz e feijão, e que o consumo de frutas e hortaliças está abaixo do esperado. Então, a gente tem esse debate sobre a dieta vegana ou sobre a dieta unívora, quando, de fato, os brasileiros não têm recursos para consumir frutas e hortaliças, tampouco carne. Então, é interessante a gente colocar isso, que um debate maior deveria estar em torno do acesso dos brasileiros a uma alimentação equilibrada, balanceada, baseada aí nos nossos guias, no Guia Alimentar para a População Brasileira, muito mais do que está discutindo essa questão entre ser vegano ou unívora. Muito bem, então a estratégia, tem uns erros de digitação aqui, né, gente, de estratégia para o intestino saudável, na verdade, é variedade e moderação. Então, a resposta para essa pergunta de hoje não é que a gente deva parar de comer carne, absolutamente não. Porque nós vimos no capítulo número 1 que a dieta vegana tem uma deficiência importante, que é B12, de vitamina B12, e a vitamina B12 está presente nas carnes. Então, a gente não deve parar de comer carne. O que a gente deve fazer é moderar o consumo de carne. Por quê? Para evitar um consumo de excesso de carne e gordura. Ao mesmo tempo, a gente deve ter uma dieta variada. Então, o segredo é, eu diminuo o consumo de carne se eu como em excesso, porque a gente viu lá que a população brasileira não come excesso de carne em geral, mas se eu como um excesso de carne e gordura, eu devo diminuir e devo variar a minha alimentação. O que quer dizer isso? Eu devo incluir outras fontes de proteína, o feijão, a lentilha, o peixe, os ovos, o leite, de forma a oferecer para o organismo as proteínas de alta qualidade. E também consumir vegetais. Então, devo consumir bastante fibra, bastante vegetais folhosos, hortaliças e também frutas. E dessa forma, eu tenho todos os componentes necessários para a minha saúde. Então, se eu for pensar em voltar lá na dieta dos nossos ancestrais, eu vou pensar, bom, a comida não estava disponível o tempo todo, não existia alimento processado, então eu comia-se carne sim, mas comia-se vegetais e frutas e hortaliças. Então, o segredo é esse, é não exagerar, manter a prática de atividade física, porque um outro problema com relação a isso é o sedentarismo, diminuir o consumo de sal, que era o que não existia lá, embora a gente tenha o nosso sal aí odado por conta da deficiência de odo na alimentação, nós devemos diminuir esse consumo de sal para ter uma alimentação mais saudável. E evitar, especialmente, os alimentos processados, gente. Um dos maiores problemas da sociedade de hoje não é comer um pouco de carne com vegetais e frutas, é comer muito alimento processado, alimento que vem dentro da caixinha, que você já deu essa dica várias vezes, né? Alimentos que perderam a sua característica, que você não encontra no solo para colher, plantado e não encontra numa árvore para colher lá também. Então, o problema da sociedade de hoje não é o consumo de carne, desde que essa quantidade seja adequada para as necessidades nutricionais, e sim o excesso do consumo de carne, a falta do consumo de vegetais, de hortaliças, de frutas, e o excesso no consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, em sal, ricos em açúcar refinado, ricos em gordura, e ricos em carboidrato de rápida absorção, como as farinhas, por exemplo. Então, gente, podemos comer carne sim, podemos ser veganos, desde que orientados, podemos ser onívoros tranquilamente, desde que tenhamos uma dieta variada e balanceada. Bom, muito obrigada, então, para isso. Não esqueça, gente, de se inscrever lá no canal, de dar o like. Tem que clicar naquele sininho também, porque aquele sininho é que avisa vocês, quando eu posto algum vídeo. Semana que vem, a gente vai ter o terceiro capítulo dessa série Dietas Baseadas em Plantas. Até lá, um abraço para todos, e muito obrigada por assistirem até aqui.